A União Europeia deixou a Itália sozinha face à crise dos migrantes. Isto é a crítica do primeiro-ministro italiano, Matteo Orenzi sublinhou este sábado em Florença estar desiludido por não terem sido discutidos na Cimeira Informal de Bratislava projetos de desenvolvimento para os países de origem dos migrantes. Analisámos um documento que nem sequer se refere à África. Os italianos são generosos e prontos a ajudar, mas não podemos permitir que a incapacidade e cobardia da Europa façam explodir um problema como a imigração. Depois de ter recusado participar na conferência de imprensa de sexta-feira do presidente francês François Hollande e da chanceler alemã Angela Merkel, afirmando não partilhar das conclusões de ambos sobre a Cimeira, Renzi defendeu que a austeridade orçamental é uma falsa receita e que a Itália ficou sozinha face ao afluxo de migrantes. Se a União Europeia não avançar com acordos de desenvolvimento para a África, serei eu a fazê-los sozinho, disse o chefe do governo italiano.